Bem-vindo ao nosso cantinho, hoje nós vamos de hambúrguer suíno, no Pit Smoker. Segue o nosso cantinho. Bom, eu pedi pra moer, na verdade, aqui, tá? Um pernilzinho e uma parte mais gorda do porco. Já montei uns hambúrgueres, tá? Tá bem temperadinho já. Vou montar um rapidinho aqui, pra gente já estruturar. No nosso vídeo aí já tem uma parte... Esse aqui tá muito grande, vou tirar um pedacinho aqui. Quero fazer esse aqui maior que os outros, esse aqui foi muito fininho. Quero fazer um hambúrguer aqui, né? Esse aqui eu quero fazer mais grosso. Ó, já tá pronto o nosso hambúrguer. O que nós vamos fazer agora? Esse celular já tá tocando, né? O que nós vamos fazer agora? Vou tirar esse daqui. Agora eu vou passar um olhinho de ostra, tá? Pra rabiar ele. Lembrando que eu coloquei aqui uns temperinhos secos, tá? Sem sal, não tem sal. Ó. Pouquinho de rub só, bem de leve, que ele já tá com os temperos secos nele. Só pra dar uma imagem bonitinha. Feito isso, Júnior, olha que grossura aqui. Deve ter uns 180 gramas esse. Tá? Ele vai pro pitch, vai defumar em torno de uma hora, uma hora e pouquinho, tá? E depois a gente vai tirar pra fazer, montar um lanche, vou finalizar no churrasqueiro. Nosso pitch tá carregado hoje. Defuma aí, daqui a pouco a gente volta a ver como é que ficou esse burger suíno defumado. E finalizado numa parrilheira. Segue o nosso cantinho. Ô, Júnior, vem aqui dar uma olhadinha. Eu já tirei do pitch o nosso hambúrguer. Olha como ficou. Criou até uma crostinha, cara. Defumadão, show de bola. Na verdade é um barque, né? Ficou lindo, cara. Ficou maravilhoso. Eu vou finalizar aí na parrilheira, já tá quente ali. E vamos montar um lanchinho pro nosso convidado. Então vai dois minutinhos de cada lado. Dois minutinhos de cada lado. Então, na verdade, aqui até um minutinho de cada lado. E aí a gente já vê, na hora que eu dar o tombo e colocar o queijo, a gente já volta pra ver como é que ficou. Júnior, dois minutinhos de cada lado. Já vou tirar o nosso hamburgão. Já coloquei o bacon em cima. Vou colocar ele do lado aqui rapidinho. Vou colocar aquela maionese que a gente faz. Você lembra de creme de leite? Aqui. Beleza. Vamos colocar aqui dois tomatinhos. Lembrando que ontem foi o dia do hambúrguer, hein? Deixa eu ver o negócio aqui, nosso pão de brioche. Pese aí que eu montei o contato. Não é importante nenhum. Vamos colocar aqui o nosso burgão. E para finalizar, enquanto está chegando aqui o meu cheddar, eu vou chamar o nosso convidado. Vem pra cá, Humbertinho. Nós estamos bebendo desde o setão. Está de boa, né, Humbertinho? Não, acho que é bom. Imagina. Obrigado pela presença. Fala um pouquinho hoje do seu trabalho. Que inclusive, né, a gente, todo mundo conhece, você sabe. mas fala um pouquinho de você rapidinho, jogo rápido. Bom, empresário em Bauru, lógico. Muito tempo. E... que funcionária Hyundai, Toyota. Toyota. Eu posso dizer, primeiramente, você é um grande amigo meu. Fico feliz você está aqui hoje. E inclusive, muito feliz, você participou do meu aniversário última vez. Fui churrasqueiro, né? Foi um churrasco que eu gostou. Que tomo. Amei, cara. Vai falando que eu vou preparar seu lanche ali. Pode preparar. Amei. E isso é foda, cara. Eu só posso dizer que, para mim, é uma satisfação estar aqui presenciando um grande amigo meu e talentoso. Hambúrguer. Você está com fome? Dele. É topo. Tá? Vamos lá. Ó, para finalizar. Eu gostaria muito de você que você fosse inclusive fazer isso na Toyota no Hyundai. Vamos combinar. o que você quiser. O que você quiser. Agora tem que falar a verdade, hein? Esse é o pão. Perfeito, Fioti. Olha isso aqui. Maravilhoso. Dá um close. Vamos dar só uma tostadinha no pãozinho aqui, rapidinho. Aqui. E já vou tirar para você degustar. Pronto. Você acha que vai conseguir morder tudo isso aqui? Consigo. Está quente, hein? Segura. Segura. Eu consigo, Fioti. Então vai. Volta. Maravilhoso. Vai. Vamos ver. Segura aí. Vou segurar aqui para você. Meu Deus do céu. Carmo. Hambúrguer de pernil defumado. Eu estou segurando. Não, de novo. Vai aqui. O fio está caindo aqui do lado. Vai. Espera aí. Vai, vai. Tem que pegar o hambúrguer agora, hein? Nossa, agora sim. Pegou. Ô, Junior, dá uma olhada aqui, ó. A gente não filmou por dentro. Olha como é que ficou isso. Gostou? Hum. Show? Calma. Pode mastigar, depois você fala e a gente finaliza o vídeo. Incrível. Gostou? Experiência top. Só o melhor. Vou deixar você comer e a gente vai finalizar o vídeo. Ficou fantástico o cheiro. Eu vou morder também. Então agora nós vamos finalizar. Segue o nosso cantinho. Show. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri